Olá pessoal, eu sou a Andréa e esse é o canal da Dietoterapia Chinesa no YouTube. A Dietoterapia Chinesa é uma proposta de alimentação saudável baseada nos conhecimentos orientais. E hoje eu estou aqui com a Neide Toyota, que é professora de Tai Chi Chuan e de Qigong, que vai nos ensinar a fazer um suco de Shih Tzu. Ah, mas o que é o Shih Tzu? Eu nunca ouvi falar. O Shih Tzu é uma planta que nasceu na China, mas que é encontrada aqui no Brasil, especialmente em mercearias orientais. E aí a Neide vai nos ensinar como preparar esse suco delicioso. Aqui eu vou colocar para ferver mais ou menos um litro de água. Deixa começar a ferver. Agora transporta para cá e você vai coar numa jarra. Deixa esfriar. Então aqui nós temos o Shih Tzu, ou seja, aquelas folhas frescas a gente colocou na água fervente e está aqui. E nós temos o sol. Nessa temperatura já está no ambiente, mas é lógico, no momento que está a ferver, você tem que esperar ferver com um chá mesmo e depois esfriar. É isso, Neide? É isso mesmo, tem que esfriar. Aí depois de frio nós vamos adicionar. Nessa quantidade nós podemos adicionar meio limão. Agora observe o que vai acontecer com esse suco ao adicionar o limão. Vamos experimentar. E é legal porque o limão também é fácil de ser encontrado, né? Ele pode realmente contribuir muito com qualquer suco. Tem uma mudança de cor. Ele ficou numa cor linda, né? Parece que tem cereja dentro. Isso, parece que tem cereja dentro. Aí, nesse suco você pode usar o açúcar demerara. Isso, quem quiser colocar açúcar ou quem quiser colocar mel ou até adoçante ou xinitol, pode colocar o que você quiser. Ou se não quiser colocar nenhum tipo de açúcar, não tem problema. A gente vai colocar aqui para o nosso açúcar demerara. Mais ou menos umas duas a três colheres, depende do sabor. E aí? Toma, vou mexer. Agora isso vai mexer. E tem que deixar alguns minutos até derreter esse açúcar, né? Que ele é salizado. Gente, esse suco, ele é altamente digestivo. E ele faz muito bem para quando nós estamos sofrendo de retenção de alimentos. Ah, André, o que é isso? Sabe aquele dia que você comeu um pouquinho ao mais? E aí está sentindo que a sua digestão está lenta e não está acontecendo como deveria? Suco de xissu com limão vai lá, quebra as moléculas e favorece a sua digestão. Eu vou experimentar. Então, eu também. Vamos lá. Muito saboroso, né? Ele é muito bom, gente. Muito bom. Tem um sabor bem peculiar. Tem um pouquinho de sabor de limão, mas ele tem um sabor que é próprio do xissu. Só experimentando. Super refrescante, não precisa adicionar gelo. Você pode tomar ao longo do dia também, mesmo que de fato não tenha, então, uma retenção de alimentos. Ele vai contribuir com o seu organismo. E além de tudo, é super saudável. Muito legal. Adorei essa dica, Neide. Eu também. Espero que vocês de casa tenham gostado. Se vocês quiserem a receita direitinho, pode encontrar no meu site, dietoterapiachinesa.com.br. E se você ainda quer aprender outras receitas, pede pra gente. Todas as receitas de cunho oriental e, de fato, de cunho saudável, a gente pode mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Beijo enorme. Obrigada. Tchau. Tchau.